Salve galera, aqui quem fala é o Everton e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo pode ser o primeiro vídeo do meu canal só sobre projetores e também estarei postando no Loucos por Android. Então se você tem interesse só em projetores, eu quero focar nessa área, eu gosto muito, não sou especialista, mas gosto de testar, gosto de assistir vídeos, filmes em tela grande, principalmente jogar, testar novos modelos e a Blitzwolf direto está mandando modelos para eu testar, então decidi trazer o Loucos por projetores. Se você tem interesse e gosta de acompanhar esse assunto, o primeiro link na descrição aqui vai ser do novo canal. Mas eu vou postando nesse também, então acompanhe nesse e vou postar sobre outros produtos e lá nesse outro vai ser só sobre projetores. Então todos os vídeos sobre projetores estarei postando lá, também dicas e tal, se vocês quiserem podem dar sugestões e trazer bastante conteúdo para quem é amante de projetor igual a mim. Então se você é também, então bora participar desse novo canal Loucos por projetores, beleza? Então dito isso, nesse vídeo estarei trazendo 5 motivos para você comprar o seu primeiro projetor ou comprar um outro projetor da China. E eu vou falar os 5 motivos para vocês e eu tenho certeza que vocês vão curtir e vão concordar sim comigo porque são motivos muito legais e que vale muito a pena o investimento. Lógico que você precisa analisar vários pontos, isso também eu vou comentar durante o vídeo e também nos comentários aí deixe a sua opinião. Se você já tem um projetor, se você está pensando em comprar um outro projetor ou um primeiro projetor pode deixar a sua dúvida aí nos campos dos comentários que eu posso te ajudar ou o pessoal aí do canal pode te ajudar também. Lembrando, se você tiver interesse em adquirir um, eu indico a loja da Banggood que é por onde eu compro os meus e também pelos que eles me enviam para teste. A taxa de importação está variando entre R$120 a R$200 no máximo. Eu importei acho que 4 ou 5 projetores e o máximo que veio foi R$170 de taxa. Então é um valor bem razoável e que vale a pena no final das contas. Mesmo pagando o valor do produto, que às vezes tem o cupom, se tiver também vou deixar na descrição, o frete e a taxa. No final será um preço muito acessível, muito mais barato logicamente que comprar aqui no Brasil. Então já iniciando, é esse aí o primeiro motivo que eu falo para vocês, é o preço. Isso é muito mais barato que uma TV convencional e muito mais barato que você adquirir num projetor aqui no Brasil que às vezes é bem mais inferior que esse. A maioria desses projetores, eu vou falar principalmente da Blitzwolf, que é o que eu mais testo, é em HD. Tem um em 480p, está até ali atrás, que eu acho que é o BW ou VP7. Ele é 480p, não é ruim, mas também não é um HD. O HD, o Full HD é muito melhor. Mas levando em consideração o seu preço, é muito barato. Você vai pagar num projetor desse cerca de R$500, R$600. Projetor excelente, com várias conexões e já atrelando, porque uma coisa vai atrelando a outra. O preço, que é a primeira opção, mesmo você pagando a taxa, mesmo pagando o frete, vale muito a pena, então é um primeiro motivo para você adquirir um projetor na Banggood ou da China. Depende de onde você quiser importar. Eu indico na Banggood, que é por onde eu sempre compro. Então, esse é o primeiro motivo. Preço muito baixo. Vou até estar passando na Banggood aqui para vocês. Eu até separei a página de projetores, que tem vários modelos, várias opções. E esse é o segundo motivo. São várias opções. Tem projetor portátil, quadrado, arredondado, tem maior, tem menor. Tudo de praticidade para você utilizar e levar para qualquer lugar. Então, um projetor desses aqui, você consegue colocar na sua bolsa, só levar os cabos juntos e já era. Já é um segundo motivo para você adquirir um projetor. Uma TV, você não consegue fazer isso. Aí, supondo que você queira levar uma chácara, por exemplo, e não ter uma TV. Então, você pega o seu projetor portátil, se ele tiver um sistema Android, ou se você tiver um TV Box, ou um Chromecast, ou um pendrive com vídeos, é só espetar nele e já era. Isso já liga ao terceiro motivo, que são as conexões dos projetores. Geralmente, eles têm muitas conexões. Você pode conectar HDMI, pode conectar AV, que é uma opção mais antiga. VGA, dependendo do modelo, USB, se você colocar um pendrive ou um HD externo, você consegue colocar lá e assistir seus vídeos. Tem entrada para fones de ouvido, então dá para você conectar uma caixa de som. Tem aparelhos com Bluetooth, isso é muito bom. Então, se você não quer a entrada P2, você conecta pelo Bluetooth e funciona também numa boa. Alguns têm até entrada para cabo de rede. Então, quanto mais moderno, vai subir no preço também, logicamente. Porém, você tem mais funcionalidades. Então, o terceiro motivo é o tanto de conexões que esses modelos possuem. É muita conexão. Vou pegar um modelo aqui, o mais básico que é esse VP7. E vou mostrar para vocês como que tem conexões nele. E eu tinha falado o segundo motivo, que é pelo fato de ser portátil. Olha o tamanho desse Blitzwolf PW VP7. Olha isso aqui, o tamanho da minha mão. Olha aqui. Pequenininho. Pequenininho, portátil, bonitinho. Dá para você levar em qualquer lugar. É só ter um ambiente com pouca iluminação, porque geralmente esses projetores mais baratos o ideal é usar em lugares escuros, sem iluminação nenhuma ou menos possível de iluminação para você ter uma imagem bem melhor, porque eles são um custo-benefício. Vocês vão pagar mais barato, porém não dá para exigir tanto. Se você quer um projetor que funcione em ambientes claros, por exemplo, céu aberto, vamos supor assim, você tem que pagar um valor muito mais alto por causa dos lumens. Quanto mais lumens, mais fácil de você utilizar em ambientes iluminados. Então, isso daqui, portátil e com várias conexões. Vocês podem ver aqui atrás, tem diversas conexões. Tem até cartão SD que eu esqueci. USB, HDMI, entrada AV adaptada, entrada P2. Tem, geralmente, em outros modelos, tem Bluetooth, tem entrada para cabo de rede e essas coisas. Muito legal. Está vendo? Projetorzinho barato, compacto, para você utilizar em qualquer lugar. Vale muito a pena. E esse, com certeza, é o terceiro motivo para você adquirir um projetor da China. O quarto motivo que eu falo para vocês é referente às resoluções e sistema. Esses projetores aqui, esses aqui é 480p, que é o SD, então ele é um pouco mais barato. Tem o modelo em HD, que é aquele VP8 e tem outros também em HD. Eu tenho os em Full HD, que é melhor ainda, que é o VP6, que eu até trouxe no canal. Tem um vídeo aqui, se vocês quiserem conferir, acho que é um dos últimos vídeos que eu postei. E tem também, agora, com o sistema Android TV, que é o VP9, se eu não me engano. Ele já vem com o Android TV e é totalmente independente. Então, você não precisa de nada. Ele já tem o sistema Android, você conecta na internet, conecta só com todo o Google, baixa todos os aplicativos que você quer, Netflix, Amazon, Globoplay, YouTube, e assiste diretamente nele. Só isso. Você só precisa de uma conexão de internet para fazer funcionar. Ele é totalmente independente. Você não precisa conectar um Chromecast, não precisa conectar um Android TV, não precisa conectar um aparelho de TV, nada. Você pode assistir direto nele. E esse é um quarto motivo para você adquirir. A resolução, que tem várias resoluções, isso vai do seu gosto, do que você prefere, do que você quer. Um HD já está bem legal. Eu prefiro um Full HD. Se eu fosse adquirir para comprar, pega um Full HD logo, que a imagem vai ser muito melhor. E com o Android TV é melhor ainda. Agora, se você quiser o normal, você pode pegar o VP6, que ele é uma qualidade excelente. Eu testei e vale muito a pena. Já vendi ele. Já foi rapidinho. Quando eu postei no Mercado Livre, vendeu muito rápido. Aí você pode pegar um Mi TV Stick, que é esse daqui. Esse daqui é certeza que funciona. O Netflix HD, os da Amazon, Globoplay, Premiere. Esse daqui funciona normalzinho. Então, adquiri um desse, custando uns R$ 230, R$ 250. Mais o VP6, que é um projetor Full HD com diversas funcionalidades. Tem funcionalidade até de você ajustar a imagem. Por exemplo, a imagem está assim. Você consegue inclinar, ir para trás, para frente. Ajusta do jeito que você quiser. Isso daí também é uma outra vantagem desses projetores mais caros. E não é tão mais caro assim. E vale a pena o investimento. Eu recomendo muito. Agora, se você quiser um projetor totalmente independente, o VP9 é uma ótima opção que já vem com esse sistema aqui. Android TV, diretamente nele. Por isso que eu recomendo muito vocês darem uma olhada. Vou deixar todos os links na descrição. Dá uma conferida aí. Ou eu posso deixar o link do meu site, falando sobre os 5 motivos também. E deixando todos os links dos produtos para vocês conferirem. E o quinto e último motivo que eu falo para vocês, que é a projeção. Você tem uma tela gigantesca. Esse daqui faz até 170 polegadas, sem ficar ruim a imagem. Ficar com uma nitidez legal. Tem modelos aí, eu acho que o VP6 faz até 300 polegadas. Olha isso. Imagine você ter uma tela gigantesca. Então você não precisa projetar 300 polegadas. Colocando uma tela de 150, 170 polegadas no ambiente sem iluminação, que é o ideal. Pô, fica top demais. Imagine você assistir seus filmes, Netflix. Supondo aí que você pega aí no final de semana com a sua família. Ou com a sua namorada. Ou alguém que você está ficando. Ou qualquer pessoa aí. Qualquer coisa que você for fazer. Você pegar um projetorzinho. Pegar um cômodo assim. Colocar um colchão no chão. Coloca o projetor lá. Olha que da hora isso daí, meu. Sensacional para você jogar. Eu gosto para caramba para jogar. Para assistir vídeos, filmes, séries. Não tem coisa melhor. Quando você pega a gosto pelo projetor, você não larga mais. A TV, essa TV aqui, por exemplo. Eu paguei 2.300. Ela é de 42 polegadas. 2.300. Se eu pegasse um projetor nesse valor. Eu ia pegar um projetor muito top. Muito top. Importado. Com modelo DLP. Que é melhor que o LCD. O DLP, tanto que ele é mais caro. É utilizado nos cinemas aí. Do mundo inteiro. Esse daqui é LCD. Por isso que eles são mais baratos. E tem o DLP. Eu posto num outro vídeo aí. Se vocês tiverem interesse. Trazer aí as diferenças entre os dois. Se vocês até conferirem no site da Banggood. O DLP é muito mais caro que o LCD. O LCD tem a vantagem de ser um custo-benefício. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Faz tempo que eu queria trazer um vídeo assim. Falando assim. Incentivando vocês a adquirirem um projetor. Pesquisem bastante. Tem diversos modelos. Principalmente da Blitzwolf. Tem muitos modelos. Tem o VP1, 2, 3. O 4 eu não sei. Mas o 5 tem. O 6. Tem o 8, 9. O 11 agora. Que saiu recentemente também. Tem muito modelo. E fora outras marcas, logicamente. Só que o que eu indico para vocês. É pegar um da China. Baratinho assim. Para vocês iniciarem. Se gostar. E vocês podem ir evoluindo. E pegando um melhor. Esse daqui. É uma boa opção. O BW-VP7. É a qualidade SD. Mas é muito boa também. Você não vai sentir tanta diferença. E logo também. Vou trazer um vídeo. Mostrando um pouquinho mais. Desse modelo. Tá bom? Então se vocês quiserem adquirir. Link na descrição. Aqui embaixo. Vou deixar lá no site. Vai ter o cupom desconto também. E deixe o seu like e comentário. Deixe sua opinião aí. Se tem mais motivos. Para você adquirir um projetor da China. E se você já tem. Dê sua opinião sobre o seu projetor. Que ajuda bastante. Para todo mundo aí. Beleza? Porque a intenção. É sempre ajudar. Legal? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu. E falou.